Te vejo a abissura pra pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando e isso dá medo, perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida, parece que vai demorar Se eu não souber voltar, me mande notícia, se acha que sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo, antes que isso aqui, venha uma tragédia Não adianta nem me procurar, em outros timbres, em outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Não adianta nem me procurar, em outros timbres, em outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Não adianta nem me procurar, em outros timbres, em outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você está sempre indo e me vindo, tudo bem Dessa vez eu já vesti minha matura Mesmo que nada funcione, estarei de pé, de queixo erguido Pois você me vê vermelha, acha graça Mas eu não ficarei bem, na sua instante Tô aproveitando cada segundo, antes que isso aqui, venha uma tragédia Não adianta nem me procurar, em outros timbres, em outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Não adianta nem me procurar, em outros timbres, em outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Só por hoje eu não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar minha dose de você Não sei de chorar, queridas Não se fecham, não se fecham, não se curam, não Dessa vez que esse uma hora vai passar E não adianta nem me procurar, em outros timbres, em outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar, em outros timbres, em outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu